O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, receba a graça de Jesus misericordioso com a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres no início deste programa Encontro com Cristo que traz para você a benção do Deus Todo-Poderoso como nós vemos no testemunho de Clarice Soares de Itapecerica da Serra Meu filho não enxergava mais que ele tinha uma úlcera na vista os médicos do hospital das clínicas falavam que não tinha mais jeito mas graças a Deus hoje ele está curado eu agradeço a Nossa Senhora dos Prazeres e a oração do Padre Alberto muito obrigada, em nome de Jesus, amém no seu coração, tome posse desta certeza Deus quer abençoar também a você meu nome é Padre Alberto Gambarini sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo e eu quero que você também me acompanhe no Facebook é muito fácil Alberto Gambarini ao lado do meu nome você clica em curtir e todos os dias você estará recebendo uma mensagem e uma oração Jesus misericordioso disse a Santa Faustina a minha imagem já está na sua alma sim meu querido e minha querida Jesus habita em nós abra as portas do seu coração e permita que ele faça com que os raios da sua divina misericórdia cresçam em seu coração para que você seja forte diante da vida quero que você também me mande os seus pedidos de oração eu quero colocá-los ali junto ao quadro de Jesus misericordioso na capela do Santíssimo Sacramento do nosso santuário que com certeza você virá visitar para participar de uma de nossas missas em ação de graças mande o seu pedido através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em pedido de oração ou através de carta Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850 Traço 970 Itapecerica da Serra, São Paulo e agora abra novamente o seu coração para que juntos possamos fazer a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e sangue alma e divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje no primeiro bloco estarei respondendo a várias dúvidas do porquê nós sofremos E no segundo bloco você vai acompanhar a pregação com o tema cura e imposição das mãos Fique comigo Você está assistindo o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Esta é a oportunidade de a gente se conhecer 10 de fevereiro, domingo de carnaval venha participar do louvor Encontro com Cristo um dia de louvor, graças e milagres de Jesus misericordioso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres venha receber a sua benção Traga a sua família Organize uma caravana dia 10 de fevereiro das 8 às 17 horas no centro de convenções Del Verde Hotel Delfim Verde em Itapecirica da Serra Mais informações ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 para 0 operadora 11 4667 4353 ou em nosso site www.encontrocomcristo.org.br E é muito fácil chegar em Itapecirica da Serra Você que vem pela Anchieta, Ayanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas e entre na BR-116 Regis Bittencourt seguindo as placas Itapecirica da Serra Você está assistindo programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini O quadro Padre Alberto Responde existe para trazer as respostas que você necessita para as suas dúvidas sobre a doutrina católica ou sobre questões pessoais Eu quero que você me escreva quero ajudar a você e é muito fácil entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em pedido de oração você diz esta é a minha dúvida ou mande através de carta Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecirica da Serra, São Paulo Eu recebo e-mails e cartas de muitas pessoas de diferentes lugares questionando Deus realmente atende aos nossos pedidos? muitas pessoas muitas pessoas relatam também rezar para conseguir um emprego para a restauração da vida sentimental para a rebeldia dos filhos e dizem não serem atendidas por que tanto sofrimento? Eu digo a todos vocês meus queridos e queridas que ainda duvidam da manifestação da graça de Deus em suas vidas Deus sempre nos atende sim por mais incrível que possam ser estas minhas palavras é verdade Deus jamais deixa de responder as nossas orações Jesus mesmo nos ensinou a pedir ao Pai tudo aquilo que nós necessitamos e prometeu que nós seríamos atendidos se pedíssemos com fé em Mateus no capítulo 21 versículo 22 página 1310 da Bíblia Ave Maria lemos tudo o que pedir diz com fé na oração vós o alcançareis mesmo assim muitas vezes pedimos rezamos clamamos e não recebemos aquilo que pedimos será que isto desmente a promessa de Jesus será que Deus não está preocupado com os nossos problemas Deus se preocupa e nunca fica insensível às nossas necessidades nem as mais secretas nem as mais simples tudo o que nos diz respeito interessa a Deus e ele cuida de nós constantemente com o seu imenso amor de pai que deseja sempre o melhor para os seus filhos quando não somos atendidos não é porque Deus se negue a nos ajudar mas sim porque em sua infinita sabedoria ele sabe que nem sempre aquilo que pedimos é o melhor para nós tenha a certeza meu querido e minha querida nenhuma oração fica sem resposta e geralmente Deus nos dá a coisa melhor do que aquilo que nós pedimos outro questionamento muito comum é do porquê Deus permite que tantas pessoas sejam privadas dos seus direitos e sofram injustiça ou violência é preciso nesta questão primeiro exercitarmos a nossa fé não é possível saber porquê Deus permite tais coisas mas sabemos com toda a certeza que ele nos ama e que quer o melhor para nós se permite o sofrimento é porque tem razões para isso razões totalmente baseadas no amor para nós humanos que somos é difícil entender que o sofrimento também pode ser fonte de felicidade por mais cruel que isso possa parecer quando inocentes sofrem Deus não deixará de fazer justiça embora não compreendamos por exemplo o que é que aconteceu com Jesus o próprio filho de Deus na cruz além de todas as dores Jesus teve que ouvir muitas provocações e Deus aparentemente não fez nada mas só aparentemente na verdade foi daquele aparente fracasso que brotou a glória de Jesus a salvação do mundo inteiro se Deus permite o sofrimento isso não significa de maneira nenhuma que ele o deseje ele sabe transformar o mal em bem mas não é culpado de nossos males os culpados somos nós mesmos toda a injustiça vem de nós e todos os males são consequência dos nossos pecados Deus criou a todos nós livres por isso temos que responder pelas consequências de nossos atos e assumir assim as nossas responsabilidades é preciso pedir ajuda de Deus não somente no sentido de acreditar que receberemos o que pedimos mas pedir e se entregar totalmente a providência de Deus que está sempre conosco e nos sustenta sinta-se sempre forte por ter a certeza de que você é filho filha de Deus e ele está sempre com você ele é a sua força saiba que na dor no sofrimento na morte na doença Deus está com você e ele tem o poder de dar a você a graça para enfrentar para vencer esta situação coragem eu quero que você continue comigo daqui a pouco eu estarei voltando e nós estaremos falando de algo importante para a sua vida você está assistindo programa encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini o Papa Bento 16 convida a igreja a viver o ano da fé para que todos os católicos conheçam e vivam melhor a sua fé neste espírito quero convidar você a ler o meu livro católico pode ou não pode aqui falo sobre tatuagens e piercing Halloween astrologia cremação indulgências reencarnação e tantos outros temas importantes este é um livro necessário para quem deseja ser um bom católico portanto é para você membro da nossa família encontro com Cristo você encontra o livro católico pode ou não pode nas livrarias católicas cultura saraiva ou se preferir ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou compre com segurança pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br eu preciso de um instante da sua atenção o programa Encontro com Cristo tem ajudado você agora o programa Encontro com Cristo precisa de você estamos no ar graças a você colaborador fiel que todo mês nos ajuda com o quanto pode obrigado em nome de Jesus misericordioso entre para a nossa família de devotos você nos ajuda com o quanto pode todos os meses para receber a minha carta com o boleto e contribuir em qualquer banco casas lotéricas ou optar pelo débito automático ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito clique em faça a sua doação muito obrigado pela sua colaboração você está assistindo programa Encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini um dos temas fundamentais dos evangelhos é a cura os evangelistas inspirados pelo Espírito Santo guardaram o testemunho das principais curas realizadas por Jesus Cristo guardaram guardaram exatamente 41 curas e por que eles guardaram estas curas a resposta nós a encontramos no evangelho de São João no capítulo 20 versículos de 30 a 31 página 1412 da Bíblia Ave Maria fez Jesus na presença na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhais a vida em seu nome os testemunhos das curas portanto tem por finalidade despertar a fé para crer no poder de Jesus Cristo o que está escrito na palavra é para acontecer onde existirem pessoas que precisem de cura sim Jesus quer nos curar ele curou todo tipo de enfermidade ele curou as doenças espirituais causadas pelo pecado ele curou as feridas emocionais devolvendo a paz a alegria ele libertou as pessoas oprimidas pelo demônio ele curou os enfermos no corpo e ele deseja curar todas as áreas da nossa vida sim meu querido e minha querida nós temos que crer em nosso coração Jesus é médico Jesus é remédio ele tem a resposta que nós necessitamos para todas as nossas dúvidas e uma das maneiras mais comuns de Jesus curar foi através do toque às vezes ele tocava nas pessoas como no caso da sogra de Pedro em Mateus no capítulo 8 versículos de 14 a 15 página 1292 da Bíblia Ave Maria nós lemos foi então Jesus a casa de Pedro cuja sogra estava de cama com febre tomou-lhe a mão e a febre a deixou repare um modo simples mas ao mesmo tempo poderoso neste momento a sogra de Pedro é você meu querido e minha querida que está enfermo enferma Jesus está tocando você pela palavra que você está ouvindo e ele está curando você mas você quem sabe esteja dizendo mas Jesus não está me tocando como tocou ali na sogra de Pedro porém nós vemos nos evangelhos que nós temos testemunhos de pessoas que tocavam em Jesus e eram curadas em Mateus no capítulo 14 versículo 36 página 1302 da Bíblia Ave Maria nós lemos todos aqueles que nele tocaram foram curados nosso Senhor Jesus Cristo hoje quer que você levante a sua mão quer que você toque na presença dele que está inundando o lugar onde você está acompanhando este programa ele prometeu onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome ele ali estaria hoje ele está com você porque nós estamos juntos e Jesus está se tornando presente para abençoar a você sim nosso Senhor confiou este ministério de cura à igreja como nós vemos em Marcos no capítulo 16 versículos de 17 e 18 página 1344 da Bíblia Ave Maria disse Jesus estes milagres acompanharão os que crerem imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados as mãos do cristão cheio do Espírito Santo são as mãos de Jesus que quer continuar curando quem esteja necessitando da sua ajuda neste momento eu quero orar por você neste momento eu quero despertar em seu coração a fé para que você possa receber a cura que está necessitando Jesus disse imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados agora coloque a sua mão sobre o seu peito que esta mão que você está colocando sobre o seu peito possa realmente ser a mão de Jesus tocando em sua vida Jesus toca na vida desta pessoa que está acompanhando esta oração abençoa cura liberta esta pessoa para que ela possa receber a força o consolo a graça a libertação o milagre mais necessário para a sua vida em nome de Jesus receba a cura amém que você neste momento possa realmente crer que Jesus está abençoando você e um grande milagre está acontecendo não duvide porque Jesus está agindo em sua vida amém não sou nada eu bem sei tão pequeno um grão de areia em tuas mãos marco a vela que se abandona segue o rumo e vai buscando alto mar assim me encontro diante de ti um Deus imenso que por amor se deixa alcançar te adorarei meu Deus enquanto eu existir proclamarei as maravilhas que fizeste em mim o teu calor me envolve o teu olhar me acalma e em teus braços o teu amor inflama minha alma que posso mais dizer se o coração já disse de quem de 나� eu 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 Te adorarei meu Deus Enquanto eu existir Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim O Teu calor me envolve O Teu olhar me acalmar E em Teus braços o Teu amor inflama a minha alma Que posso mais dizer Se o coração já desistir Te adorarei meu Deus Enquanto eu existir Proclamarei As maravilhas que fizeste em mim O Teu calor me envolve Abenção da água Diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Com os Seus pedidos de oração Vamos formar uma grande corrente de fé Esta é a hora do milagre de Deus Para a sua vida Se possível coloque a mão na parte enferma do seu corpo E oremos Jesus misericordioso Com as Tuas mãos santas Toca em todos os doentes E concede a cura física, emocional, psíquica e espiritual Que o corpo de todos os que estão sendo colocados em oração Receba a bênção da saúde Enxuga as lágrimas dos tristes E dá coragem aos desanimados Para que renovem a sua fé em Teu poder Amém E agora entremos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nós estamos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a Deus Que abençoe a água Vamos entrar em oração Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo as minhas mãos E eu peço que esta água Possa receber a eficácia Para trazer a saúde do Espírito Da alma e do corpo Para todos aqueles que estão enfermos Realiza estas maravilhas agora Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração Amém